E aí galera, como vocês estão? Meu Deus do céu, o fone tá longe pra caramba, véi Como vocês estão? Eu sou o Vinícius e hoje, mano, é mais uma estreia do Marquinhos Como sempre, cara, sempre tem estreia do Marquinhos Eu vou colocar pra vocês já porque já vai começar, mano Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, mano E é isso, deixa eu colocar aqui pra vocês já Deixa eu colocar o som pra vocês, mano E rapidão assim mesmo, porque já vai começar Eu vou liberar o som quando começar Mano, se vocês gostam de mim, assistem meu vídeo todos os dias, mano Se inscreve no canal, tem vídeo todos os dias Essa semana tem vídeo todos os dias Então vai dar uma olhada no canal lá, tá ligado? E é isso, mano, deixa eu... Calma, calma aí, véi Calma aí E já vai começar, mano Marquinhos é foda Como sempre E dessa vez é mais uma pedrada Tanjiro, Zenitsu e Inosuke Kimetsu no Aiba Passadores de Oni Meu Deus, mano Fit, Bazar e Darui, véi Esses caras vão me matar um dia ainda, mano É complicado, mano É complicado, véi Cara, a gente tá quase no 5K, mano Assim que a gente consegue, tá ligado? É... Vai vir coisa nova Eu vou melhorar bastante o cenário, tá? Até ano que vem O cenário aqui vai tá ótimo E primeiro vídeo de outubro, mano Então, com sorte, deixa o like E tenha um ótimo mês, meus amores Agora já vai começar, mano Bora! Já vou até soltar o som pra vocês, mano Eita, eita Olha a legenda, mano Como é essa, véi Eu acho que você canta o cheiro, mano Quando chega o fim do dia Rejeito animal Uau Vai tomar um pau Respiração da festa Estilo pancada brutal Isso é o melhor que pode fazer Parece até piada Abissando todo sentido Sentindo tudo em área O que agressivo é esse, irmão? O que agressivo é esse, irmão? Esperava mais De um superior Por aqui é presa E eu sou pidadão Tem sentido, mano Eu comecei a ver, mano Minha irmã Não leve Água na minha vida somou Demônios eu preciso caçar Monstros surgem quando sol se pôr Mas em meia-noite farei raiar O sol Não vou se encarar Esses monstros não vozes Eles vão me matar Eu sinto medo Porque tem tanto anil Terror começar no momento em que eu dormi Eu não sei quem é esse Eu não sei quem é esse E no suco Eu não sei quem é esse cara O Bazar faz pro Tanjiro E o nosso menino Darui Zenitsu Cheio que os caçadores de um jovem O Sun Special é seu final Deixa fluir Um belo instinto ario Trabalho E vai ralho Verá que é inferior Eu vou par de você Queira 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 Para a mira do chavale Pregador Os Sun Special vai ver flash Com a minha dedica Sossega a correnteza d'água O sol dança Somos caçadores de um Em meio à lua Olha a legenda, mano Eita! Meu Deus! Meu Deus! O dos três é mais forte. Eu tô calmo como água. Hoje pro fogo eu vou dançar. A morte de um superior. Vai fazer tanta alma descansar. Sei que vai ser um final feliz. Por isso eu me mantenho em pró. Não deixe ser o seu filho. Sou mais dessa vez, ó. Isso é pela sua irmã. Nós estamos com nós. É a única? Eu sou mais dessa vez, ó. Só pela manhã. Para o bem vencer. Pra acabar quando. Sei pra onde eu vou. Respira e concentra. Senhor. Caçador de um rio. Os olhos fecham o seu final. Veja fluir. Um belo instintório. Trabalho! Caralho! Será que é inferior? Eu vou parte. Você é. Que racha! Para a mira. Do chavale. Os olhos fecham. Vai ver flash. Minha gente. Caralho! Já valia o seu flash. E o hotel fogo. Somos caçadores. Prisione em meio ao burra. Nossa, mano. Irlan. De verdade, mano. Cara, acho que foi um dos melhores vídeos que você legendou, Irlan. Tá? É... Não sei se um dia você vai ver meu vídeo. Mas foi um dos melhores vídeos que você legendou, véi. Parabéns mesmo pra você, mano. E quanto a música, mano. Esses três, cara. Não tem muito o que falar. É os três, mano. É os... É o trem monstro da cena geek, tá ligado? Mano, ficou muito bom. Esse anime, pelo pouco que eu ouvi, tá? Eu ouvi pouca coisa. Ficou incrível, tá ligado? É... É um anime que... A história é muito pesada. Começa já com a maior história de todo mundo lá. Da família do... Do principal. Que eu esqueci o nome. Mas enfim, mano. A música tá maravilhosa. Tá? Eles soubem separar. O grave. Tudo certinho, mano. Ficou... Ficou espetacular, véi. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Até a próxima. Todos os dias tem vídeo no canal. Então eu colo aqui. Tchau!